E olha gente, hoje é o último dia de inscrições para o concurso Musa do Busão 2023 e o Grupo Norte fez uma ação para os usuários no Terminal 4 da Zona Leste. O concurso já tem mais de 500 inscritas. Musa do Busão 2023 A ação começou bem cedo. Quem passou pelo Terminal 4 da Zona Leste de Manaus recebeu o leque do concurso mais esperado do ano, o Musa do Busão 2023. As inscrições começaram no dia 18 de julho e seguem a todo vapor. Para você, mulherada Musas Manauaras, hoje é o último dia da inscrição, tá? Então você tem até as 23 horas e 59 minutos para fazer a sua inscrição. Portalnorte.com.br E esta segunda edição do Musa do Busão não será diferente. Vem para contemplar as mais belas usuárias dos coletivos aqui em Manaus. Só que dessa vez, nesse ano, com uma novidade. As trabalhadoras também do transporte coletivo poderão participar. Nesse ano, a premiação vai ser em dobro. Vão ser duas categorias. Na disputa, a usuária e trabalhadora com prêmios de 5 a 10 mil reais. Para participar, basta acessar o Portal Norte. Basta ter acima de 18 anos, cruzar os dedinhos e muito boa sorte para você. O concurso vai cumprir todas as etapas de inscrições, seletiva interna, voto popular e final. Nas duas categorias do concurso, a primeira fase contará com a escolha de 21 candidatas. Em seguida, sete selecionadas disputarão o título. A grande final do Musa do Busão 2023 acontece no próximo mês de setembro. Boa sorte a todas as Musas. Musa do Busão 2023. Realização TV Norte Amazonas SBT, Sinetran e INMU. Apoio Prefeitura de Manaus. Apoio Prefeitura de Manaus. Obrigado.